E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms, olha, vamos continuar aqui descendo pra gente poder se livrar do Sansei, cara o Sansei vai acabar com a gente aqui mano, a nossa, nosso pessoal aqui não tem nem chance de defender do ataque dele, ele vai só destruir isso aqui. No próximo turno a gente vai tomar essa região aqui com o Guan Yu e a cavalaria do cara aqui, esse maluco aqui tem que se recuperar pra gente poder avançar com o exército dele, senão a gente vai ter problemas. O Lixu é vassalo do Sansei, eu acho que é melhor manter esses personagens aqui, o Yuantan e tudo mais na nossa proximidade aqui né, pra poder se defender de um ataque. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, acho que eu vou mandar eles virem pra cá direto, passar por aqui e é isso, não tem nada que a gente possa fazer aqui, deixa eu ver o Liu Bial, o Liu Bial tem comida? Ele é muito pobre em comida, eu acho que eu vou oferecer alimento pra ele, vou oferecer bastante, deixa eu ver, 10 de comida e vou cobrar um dinheirinho dele, ô desgraçado, peraí, solicitar pagamento e oferecer alimento, vamos lá. Tava bugado ali o negócio, vamos lá, quanto de dinheiro hein, 4 mil, 5 mil, ô caramba, aí, 4 mil e 50, tá bom. Dá comida pro Liu Bial, ele deixa de ser, ele deixa, ele ainda é muito pobre em comida cara, caramba, ele tem muitos vassalos cara, Liu Bial é um personagem extremamente louco né, do ponto de vista de vassalar todo mundo assim, doido, caramba, vamos dar upgrade nessa cidade aqui, se bem que ela tá bem ali em cima, acho que não valeria a pena dar upgrade nela não. E se eu mexer no exército dos meus personagens, deixa eu ver aqui, trocar esses aqui por camponeses, ou milícia melhor, esse cara aqui custa, é, milícia melhor, agora que eu me liguei, eu tô com milícias de lanceiros né, acho que eu vou trocar tudo por lanceiro aqui né, guardas lanceiros, acho que é melhor. Vamos lá, troca tudo por guarda lanceiro, pra gente fazer um exército que consegue se defender melhor aqui. É, ele atacou, era de se esperar, eu não vou nem perder meu tempo. Maluco, fizeram uma aliança militar aqui, ferrou. Nasceu uma criança, olha só, eu quero dinheiro de vocês, pedir uma doação ao tesouro. Pronto, Sansei me dá dinheiro, otário, trouxa. Vou tirar dinheiro de você pra você deixar de ser trouxa. Vem pra cá. Não, vem pra cá pra cima, esse exército aqui tá com cara de que vai me atacar. Tá com aquela cara de que, eu vou aí te atacar rapidinho. Tá com cara de que vai desonrar a corda. Eu vou sair daqui agora, eu não vou ficar aqui. Senão esse cara simplesmente ataca a cidade aqui. E eu vou ter que passar fome junto com o meu exército né. Eu acho que eu vou vir pra cá. Vamos ficar aqui escondido. Você vem pra cá. Daqui a dois, três turnos a gente ataca a sua cidade de merda aqui. Vamos destruir esse porto de pesca aqui. Eu acho que eu vou lutar pra perder menos soldado. Vamos lá. E vamos lá. Vamos botar esse pessoal aqui. Boa new, vem pra cá. Esse cara aqui eu vou só charjar aqui. Porque ele tem aquela habilidade do rugido da besta. E eu vou simplesmente acabar com a moral de todo mundo com essa habilidade. Vamos charjar aqui com o goa new. Tomara que não tenha óleo. Porque se tiver óleo aqui eu vou me ferrar. Vamos ver. Estamos chegando aqui. Tinha óleo aqui, mano. Droga. Pronto, ativa. Atropela. Passa por cima dos espada... Olha lá o óleo matando os caras. O óleo matando os caras é maravilhoso, cara. Boa. Charge aqui com os cavalinhos, os arqueiros. Aqui já era. Não tem mais o que fazer. Eu acho que eu não vou nem usar o exército. Volta pra não morrer aqui. Eu não vou nem usar o exército, cara. Agora que eu tô... Agora que eu tô pensando, né. Eu larguei eles ali no matinho. Pra eles se recuperarem... É... Chegarem devagar aqui. Mas pra quê? Agora que eu tô pensando. Vou usar eles pra quê? Esses caras só atirando na gente, cara. Que que é isso, velho? Vem pra cá. Meu irmão. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Aê! GG, mano Fácil Aê! É nosso Tomamos Ocupa Olha! O relacionamento do Guan Yu melhorou com alguém Em outra facção, que estranho Vamos pegar essa fúria aqui Pegando fúria a gente pega fôlego final O personagem fica bem forte Não tem como trocar O personagem Acho que não vou Será que eu deveria ter uns Bando de camponeses Acho que eu vou pegar esse bando de camponeses aqui Que eles dão mais dano do que A infantaria normal Mesmo eu Tendo bônus de milícia Eu acho que eu não sou obrigado a ter um exército inteiro De milícia, né? É melhor eu ter um exército de qualidade Então, bando de camponeses Eles são mais fortes do que milícias Eu acho que... Vamos deixar do jeito que tá Deixa eu ver aqui Precisa de recurso pra funcionar Vamos melhorar a renda do porto aqui Já dá upgrade nesse porto aqui Eu vou tomar a... Esse outro território do Sanseco Esse exército aqui Caramba, eu tô... Eu tô num frenesi de tomar os territórios dos outros Cara, eu acho que a ideia de trazer a lei de... A lei de... A lei de Mi pra cá Não é tão boa Deixa eu ver se o Liu Bial me permite andar aqui Deixa eu ver se ele me permite acesso militar Ele não permite acesso militar Olha, pra não entrar em guerra com o Liu Bial Eu vou recuar Eu ia vir pra cá fazer a quest e tudo Com a lei de Mi Mas eu acho que eu vou recuar Pra vir pra cá Pra me defender, né Com essa personagem aqui Me defender dos inimigos Se eu vou me atacar pelo outro lado Provavelmente Se eu não fizer isso Eu vou só perder 1.200? Dá pra gastar uma grana aqui dando upgrade Foda é ficar sem dinheiro, né Eu posso fazer isso aqui Explorar a população E ganhar mais um pouco Mas não é uma ideia que A longo prazo vale muito a pena Esse cara aqui Será que ele faz acordo comigo? Eu não quero ser atacado por esse merda aqui Pacto de não agressão Ele vai querer dinheiro? Eu acho que eu consigo acertar Acertar um acordo com ele aqui Pra ele não me atacar Vamos lá Durante 10 turnos Eu vou dar um dinheiro pra esse merda Não me atacar Se ele me atacar Ele se ferra Ele vai se ferrar Ele me obrigou O Sansei O Sansei Obrigou o cara A me atacar Caramba Sansei O Sansei ferrou O aliado dele O Sansei Ah lá Pantong Fênix Olha só Chegou um personagem novo Na facção Caramba Chegou um personagem novo Na facção Que legal Deixa eu ver se dá pra diminuir Alíquota Dá pra diminuir Caramba Do nada Um personagem novo Eu acho que tem a ver com aquele evento Aquele evento De eu ter sido bom Com o outro cara lá Olha isso Como eu fui bom Com aquele maluco lá Eu ganhei o Pantong Na facção Aquele que era amigo nosso E foi pra facção Do Salsal Eu acho que eu deveria Recrutar o Pantong Com o exército Do Yuan Tan Mas eu não tô indo No meu território Pra recrutar Alguém Então eu vou vir pra cá E aqui em cima Vamos ver se eu consegui rápido Nossa que demora Velho Que Eu vou te falar mano Que demora Eu vou vir pra cá Pra derrotar o cara aqui Não posso deixar esse maluco Safar não Esse cara Ele é Administrador Beleza Vamos lá Meu exército Tá vindo aqui Eu acho que eu consigo Atravessar o rio aqui E atacar o Sansei No próximo turno Provavelmente O negócio é ser atacado Por ele durante a viagem Que é a outra parada Vamos vir aqui Sobe aqui Próximo turno Eu Acabo com esse maluco aqui Logística impedida É uma merda Prejudica a gente Pra caramba Logística impedida Vamos vir aqui Com o Liu Biao Liu Bei Liu Biao Cara Por que que eu erro Tanto o nome Dos personagens Velho Eu acho que eu posso Já botar uns cavalos Melhor aqui Não posso Não, não tem Nem tem como Deixa eu ver Eu poderia recrutar Feio Ele vai apanhar Se ele atacar a gente Ele vai ter que lidar Com dois exércitos Ao mesmo tempo Cara Pensei que a gente Fosse ficar pobre Por causa do inverno Mas a gente Tá com um dinheirinho Bom ainda Acho que deu upgrade Numas paradas aqui Vamos lá Gong Du Quer que eu participe Da guerra contra o Ducado de Wei Não, né Depois Aham O outro pediu Caramba As vezes eu acho Que eu tô indo mal Mas os inimigos Tão indo tão mal Quanto a gente, né Aham Deixa eu ver aqui Guan Yu Aham Suprimentos esgotados Em Wu Pronto Esgota os suprimentos De alguma cidade Dos caras lá E sabota eles Enquanto isso Liu Bei Eu posso atacar O Sansei aqui Eu posso vir pra cá Deixa eu ver Essa guarnição dele É bem forte, cara Vamos vir aqui Ele tá cansado E eu acho que eu consigo Atacar ele com os dois exércitos Ó É Mata de fome Será que ele ataca Meus dois exércitos Ao mesmo tempo? Vamos vir aqui Derrota corajosa Você tá maluco, né Nossa Esse jogo é É louco, né Tipo Por que que é derrota Corajosa isso aqui? Eu simplesmente Não entendo Por que que o jogo Entende isso Como uma derrota corajosa? Mata ele de fome Aqui Ele tá na instância De marchar forçado Ele não vai conseguir voltar Vamos subir aqui Próximo turno Vamos tomar a cidade dele Vamos tomar essa cidade aqui Vitória pírica Eu não vou lutar de novo, não Vamos tomar a cidade Eu não preciso lutar de novo Porque o inimigo Tá longe da gente, né Não vou ficar tomando Não vou ficar lutando Na toa Eu também não vou Pilar aqui nenhum canalha Porque Não tem por que fazer Maldade, né Agora é o seguinte Cadê o Yuantan? Yuantan, seu merda Pô, ele consegue chegar aqui Vamos recrutar o cara novo Se a gente tiver dinheiro A gente tem dinheiro Putz, ele não gosta do Yuantan, não? Yuantan não gosta do Pantong? Aí é foda, né? Aí tá de palhaçada, né, maluco? A Lady Mi Ela Parece que o Pantong é meio amigo, né? Vamos recrutar Milícia de Arqueiro Vai embora Vai embora Milícia de Arqueiro Recruta Dois Machadeiros aqui Vou recrutar Mais Milícia de Arqueiro aqui Com Pantong Por enquanto Porque a gente não possui Nenhuma maneira de melhorar A A Arquearia, né? Arquearia É aumentar o dano dos Rangers Será que eu consigo me curar Na terra dos caras aqui? Eu me curo O mesmo tanto Que eu me curaria Se eu não estivesse Na terra dos caras Se eu estivesse na minha, né? Vamos lá Não tem como fazer Trade com esse maluco aqui Pacto de não agressão Com o O Liu Zhang Vou fazer Vamos negociar um traço Você, Liu Zhang Solicitar pagamento Eu tenho tanta comida Com Com O Liu Bei Que eu acho que vale a pena Tentar negociar Essa comida aqui Pra ganhar uma grana Eu quero ficar de boa Com o Liu Zhang Eu sei que ele vai crescer Mas eu quero ficar de boa Com ele Diminuir a alíquota Olha, a gente fica pobre Se diminuir Vamos aumentar um pouquinho É melhor jogar com a alíquota alta Cara, caramba Diminuir fica pobre Vamos dar upgrade aqui Na fazenda Vamos ver o talento Que a gente liberou Menos custo de mina Menos corrupção A minha facção Não precisa de menos corrupção A gente ainda não cresceu O suficiente Isso aqui é o que? Cavalaria de lanceiros É melhor do que a milícia De lanceiro montado? Talvez Cargo disponível Esse daqui De baixo É melhor Esse daqui De baixo É melhor Administração De coisas Do Império Han Isso aqui É bem melhor Eu vou ter que Eventualmente Pegar menos corrupção Só pra pegar Aquele upgrade Do prédio ali Olha isso Atacaram a gente Eu vou recuar Não vale a pena Eu vou recuar também Agora sim Agora Ua Batalha noturna Nossa Que filho De uma égua Tá bom Tá bom Captura o maluco Aí Morreu Cara Que raiva Na moral Beleza Você tá fudido Vou lutar com você Aí Vamos lá Eu vou usar O Zhang Fei E talvez Usar o Yun Pra duelar E vou deixar O Liu Bei Aqui Cuidando do exército Enquanto aqueles Caras lá Não vem pra cima O Sansei E o outro maluco Podem duelar Comigo O Zhao Yun Pode duelar Com todo mundo Que ele ganha Olha lá Os caras nem querem Duelar com ele Engraçado O cara nem quer Saber de duelar Vamos ver Hwangai Acho que eu mato Hwangai Eu mato Hwangai Embora ele tenha Mais dano Do que eu Eu mato Esse cara Mato fácil Ele Vamos recuar Aqui com os cavalos Pra poder pegar Esses caras Aqui dos prevenidos Essa cavalaria De mercenário É perigosa Muito perigosa Vamos vir cá Pra dentro Vamos vir pra cá Eles vão tacar fogo Aqui na frente Não tem o que fazer Ah lá Tô ganhando o duelo Do Hwangai O jogo não reconhece O buff O meu buff De vigor elemental Tá Ele não sabe Por que que eu tô ganhando Ele não sabe Que eu vou ganhar O duelo Se eu Se eu duelar Com o cara Vamos chargear O exército dele Pra cavalaria Aqui Que a gente vai acabar Com ele Aqui Boa Zaw Yun Venceu Será que dá Pra chamar Outro Pra duelo Não Acabou De terminar O duelo Recua Olha isso Cara Olha que problema É isso Velho Vai o Liu Bei Pra lá Zaw Yun Não consegue Doer lá Com mais ninguém Não Ele até consegue Mas o Sanse Não vai querer Os cavalos Beleza 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 Aqui a gente Meio que Conseguiu Prender Os caras Aqui Matamos A cavalaria Inimiga Aqui Perfeito O Sanse O Sanse é muito Nojento Cara Ele botou Uma cavalaria Nossa pra correr Já Uma unidade Nossa pra correr Aqui Já Aqui a gente Vamos usar o cavalo Lá Trás Boa O Sanse Tá morrendo Pro Zaw Yun Zaw Yun Vai acabar Com ele Como que o jogo Não reconhece Que a gente Tá ganhando Isso aqui Quer dizer A gente Tá ganhando E é isso Mas Como que o jogo Não reconheceu Que era a vitória Nossa Vamos vir aqui Canjá aqui Ué Esse cara Aqui Tá fazendo o que O maluco Tá atirando Na gente Que trouxa Eu vou pra cima Dos outros Ali Ataca Aqui Vou continuar Atirando Naqueles Cara lá Estamos em áreas Zaw Yun Boa Mata aqui Arqueiros Mercenários Eu tô segurando Aqui o máximo Que eu posso Por algum motivo Ele perdeu Ah Tinham lanceiros Aqui Uma coisa Sobre o Zaw Yun Ele não morre Por causa Dessa passiva Foda dele Vamos vir aqui Com o Liu Bei Vamos vir aqui Com o Liu Bei Os arqueiros Precisam ficar aqui Ataca aqui Eita câmera bugada Beleza Mete tiro aqui Maluco Essa guarda do tigre É muito forte Cara Como é que pode É essa guarda Do tigre aqui Que faz o cara Ficar Ridiculamente Forte Por isso que é tão difícil Matar o desgraçado Ah lá Conseguimos aqui Vamos acabar Com essa guarda Do tigre Agora aqui Vamos pegar o maluco Aqui Eu acho que o Zaw Yun Vai dar um porradão Nesse cara aqui Como ele tá no cavalo Esse cara vai apanhar mais Vamos lá Ah não vai pegar não É o único que falta Cara O Zaw Yun Se o Zaw Yun conseguir pegar Ah lá Maluco Que cara escroto Velho Bate nele Zaw Yun Ele tá botando os cavalos Pra correr Derruba ele no chão Ele vai cair Boa Caiu Eu não queria derrubar o cara No chão não Mas acabou Que funcionou Beleza Nos vingamos Pela morte Do nosso parente Beleza Não dá pra executar Ninguém O Huangai é o único Olha Consegui um arco Consegui mais Nossa Dois arcos Deixa eu ver Resgate Me dá reposição Invasões noturnas Droga Morreu em batalha Tao Shang É uma pena Tao Shang Uma grande perda Desgraça Bônus de experiência Foi pro Liu Bei Por causa da morte Do Tao Shang Palavras melosas Olha lá A gente ganhou Bônus da corte Vingança ou paz Paz né Não precisa me vingar Não precisa se vingar Da morte do cara Não Arco vermelho Olha isso cara A gente ganhou um arco Muito foda aqui Aqui vai revoltar Aonde que vai revoltar Vai ser revolta No território do aliado É parece que é revolta No território do aliado Caguei Pode revoltar Ainda é problema meu não Deixa eu ver Talvez eu deva vir Para o meu território Mas vamos ficar aqui um pouco Que a gente se recupera Aqui no território do aliado Aqui A gente consegue Sabotar uma cidade ali Olha a surra Que a gente deu no cara Mano O cara tomou Uma surra fodida Eu poderia atacar Esse merda aqui O equilíbrio de poder É Muito grande Mas vamos tomar logo Essa cidade aqui Vitória incontestável É nossa A guarnição deles É ruinzinha Vamos tomar a cidade Eu vou usar unidades Básiconas Misturadas com umas unidades Muito a peça E esses caras nunca mais Vão ganhar uma batalha minha Beleza Pega aqui o fôlego Que é roubado Agora é o seguinte né Já dá para pegar uns Caras mais fortes Não é tudo milícia De lanceiro né E aqui já dá Não não dá Arqueiro de ir Arqueiro de ir Esse exército é perfeito Não preciso trocar nada Aqui tem um porto Que dá comida e pesca Caguei Aqui os caras Precisam se recuperar Aqui os caras Estão com a vida Bem fraquinha Cadê? Onde é que vai revoltar Que o jogo não está Mostrando direito Ah é no meu Cara vai revoltar O meu território Velho O negócio chato Tomara que o Yuan Shao Faça alguma coisa aqui Vamos botar alguém Para Ih eu não tenho Ninguém aqui mano Vou ter que recrutar Mais alguém Para assumir Ah não preciso não Depois que eu recrutar Alguém Depois que eu tiver Alguém Algum filho Na idade certa Eu boto ele Para Assumir o território Ali Vamos só Passar o turno Eu estou com Tanta grana Eu vou construir Alguma coisa aqui Vamos lá Constrói isso aqui Que era da reforma Que a gente pegou Eu preciso de dinheiro Eu preciso de mais Mais dinheiro De campesinato Vamos fazer isso aqui Gabinete distrital Privilégio Renda de todas as fontes Isso é bom Tudo isso aqui Custa zero Malu Aqui em Langia Não tem o que fazer Aqui tem o que fazer Eu vou ter que melhorar Todas essas casinhas Aqui de De imposto Vamos lá Vamos descer aqui Ali vai ser Uma cachorrada Mano Pega para capar Aqui embaixo Que eu vou te contar Deixa eu ver Se eu posso trocar Cavalaria Espadachim Cavalaria de espadachim De Jean São melhores Do que a cavalaria De sabre Não são melhores Não Talvez eu deva trocar Vamos lá Oh merda Vamos lá Eu vou Talvez trocar Esse espadachim Pelo Guarda lanceiro Mas eu não vou fazer Isso agora não No próximo turno Eu faço isso Por enquanto Deixo assim Liu Bei Se eu vier tomar Esse território Me ferram Então é melhor Eu subir aqui É melhor eu subir aqui E ficar tranquilo Na minha Me recuperar Foi uma boa batalha Agora eu me recupero Aqui E fico Quietinho Na minha Senão eu vou ter Muito, muito Problema aqui Aqui não tem o que fazer Ah lá E o Anshal Fez acordo Com o cara ali A revolta Aconteceu Mas não tem problema Ok Talvez já dê Pra atacar O Sansei Aqui Eu posso Fazer batalha noturna Posso Eu posso Fazer batalha noturna E pegar o Sansei Ali na porrada Ali Vamos vir aqui Vamos acabar Com essa revolta Aqui O nosso inimigo O nosso aliado Tá se recuperando Aqui Os caras Tão se recuperando Enquanto a gente Tá avançando Aqui Vamos vir aqui Desce 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 Talvez eu Deva Diminuir A alíquota Vamos lá Tô ganhando 2k por turno Eu não preciso Me preocupar Com Tanto dinheiro Assim não Vamos vir pra cá Eu acho Que esse lugar Aqui Tá bem Seguro Né Olha Uma mulher Lendária Uma mulher Lendária Com Arqueiros Vamos recrutar Ela Atiradores De Yi Eu vou mandar Embora Eu vou pegar Aqui uns Uns espadachins Aqui Pronto Enquanto isso A mulher Milícia De arqueiro Pronto E catapulta Agora sim Catapulta não Trabu Agora sim Agora acabou Agora não tem Não tem palhaçada Mais Não há Não há Trabu Que não resolva Os problemas Agora Cadê o O gordão Aqui que a gente Recrutou Vamos colocar Um arco Nele Aqui Pang Tong Usa esse arco Aqui Pang Tong Beleza Vamos lá Vitória Incontestável Na batalha Noturna Toma Será que a gente Mata o Sanse Não perdi Nenhuma Unidade Saoyun Perdeu O duelo Para o Hwangai Porque o jogo É completamente Medíocre Eu quero Agir Do mandato Celeste Eu vou te matar Sanse Eu avisei Que eu ia te matar Seu merda Por tudo Que você Me fez Você merece Morrer Beleza A Da Kiao É mulher dele? Não tinha ideia Vamos lá Vamos pegar Flexibilidade Que dá reposição Agora é o seguinte Eu posso vir aqui Atacar Aquele outro Cara ali Nossa Tem vários Exércitos Do maluco Aqui É muito Escroto Isso Vamos vir aqui Equipa Agir Do mandato Celeste Pronto GG O cara Tá com a lança Que o Sanse Tava usando Agora É impossível Me derrotar Agora O cara É O cara Não morre Mais Esse cara Não morre Mais Vamos colocar Um livro Bom nesse Maluco Aqui Pronto Esse cara Aqui Talvez Seria bom Colocar O arco Mas acho Que não Do Zhang Fei Talvez Vamos colocar Esse arco Nele aqui Esse era o arco Do Sanse Deixa nele Equipado o arco Pra gente poder Dar mais dano Entra aqui Pra gente se curar Cara A gente matou O fucking Sanse Galera Já não tem mais O que ser feito Contra Contra a gente Aqui Vamos vir aqui Vamos tomar Ih Olha quem tá aqui Mano Olha só A Sandrine Vamos voltar Vamos voltar Pra se recuperar Não dá pra atacar Não A Sandrine Tá bem aqui Ela não consegue Me atacar Né Vamos recuar Pra cá Um pouquinho Eu acho Que ela não consegue Me atacar Não Se ela conseguir Me atacar Ela me ferra Fecha isso aqui Dá pra colocar Alguém aqui Vamos colocar Essa mulher Que acabou De recrutar Aqui Pra administrar Uma cidade Aqui E ela pode Casar Será que ela Casaria Com alguém Você tem Esposa Guan Yu Ninguém Quer casar Com ele Olha Eu poderia Casar Entre a facção Né Eu tô Sem dinheiro Eu tô Sem dinheiro Droga Eu poderia Casar ela Com alguém Da facção Aqui Mas falta De dinheiro Prejudica Dong Lai Dong Lai Tem uma fazendinha Pra gente construir Não sei se vale a pena Não Eu vou fazer ela Vai Sobrou grana O negócio é o seguinte Vem aqui Graça imperial Eu quero ser amado Por favor Imperador Me ame Vou tentar recuperar Meu prestígio imperial Vamos lá Ok Ahn Sun Não sei o que Precisa ter 10 de alimento Vamos ver Talvez não valha a pena Fazer essas missões Não O motivo De talvez não valer a pena É porque Esse cara Ele pode ser Muito bem Um Um aliado Que a gente não quer ter Como inimigo Ah Ele é vassalo Do maluco Ali em cima Vamos dar comida Pra ela Oferecer Comércio De alimento Ó 10 pra você Sua Sua desgraçada E você Me paga Um dinheiro Vamos ver aqui Pera aí 3 mil 3 mil É muito 1.800 É muito Caramba Quanto você me paga Então Caramba Tá indo Nossa Tá subindo muito pouco Nitra Meu Deus Ahn 500 Caraca Nossa Não dá 600 680 Ah Vamos assim Vai Se eu recuperar A graça imperial Dando comida Pra ela Não tem problema Pra mim Eu vou aumentar Minha alíquota Agora Pronto Aí eu recupero A comida Que eu gastei A Sun Ren Saiu daqui Qual a impressão Minha Vamos ver Ela tá aqui ainda Filha da mãe Ahn Eu posso tentar Emboscá-la É uma opção Olha o Olha o Iwan Shao aqui O cara é louco Né Meteu um exército Aqui Ahn Vamos vir aqui Vamos juntar Geral aqui Vamos fazer Gang up Aqui nesse maluco Aqui Será que dá Pra atacar Esse maluco Eu vou tentar Pegar esse exército Menor Aqui Deixa eu ver Força superior Derrota acirrada Eu não acredito Nisso Cara Eu não acredito Em derrotas Acirradas Cara Esse jogo Não Vamos lá Jogo troll Da porra Né Vamos acabar Aê Vamos lá Eu vou botar O Zhaoyun Pra duelar Com todo mundo Que eu conseguir Desse jeito Eu vou matar O máximo possível De inimigos Aqui E não vai sobrar Exército Pro cara Lutar comigo Enquanto isso O Liu Bei Fica aqui Vou botar ele Bem aqui embaixo Vamos lá Zhaoyun Tem Uns arqueiros Mencenários Ali Né Vamos passar Pelo mato Aqui Passando Pelo mato A gente Não morre Né Olha lá O cara Quer duelar Com o Huangai Não Duela com o Zhaoyun Meu amigo Não Meu amigo O Huangai Pelo amor deus Ativa os duelos Aqui Duela com o Zhaoyun Meu amigo É com ele Que você tem que duelar Duela com o Zhaoyun Que é quem você tem que duelar Derrupei Já comecei derrubando do cavalo Pra deixar de ser trouxa Vou usar skill já Ou não Depende da boa vontade do boneco Pronto Usei Vamos atrair a flecha Eita Será que Será que Vai queimar a floresta inteira agora Ou não né O jogo queima a floresta É quando quer Vai lá Zhaoyun Mata Cadê o outro cara Zhaoyun Venceu o duelo Mas cadê o outro cara Só tem um cara aqui Pra gente vencer o duelo Boa Duela com o outro Zhaoyun Caramba Duela com dois de uma vez Vamos lá Charja Esses caras aqui Pronto Charja Charja todo mundo ali em cima Pra gente não morrer aqui Boa Botamos os arqueiros Pra fugir Tecnicamente Antes de dar merda Né Colocamos outra cavalaria Pra vazar aqui Nossa O Zhaoyun Matou mais um galera Dois duelos seguidos Cara Corre Corre Todo mundo Esse cavalo aqui Esse cara que vai morrer Já era Esses cavalos aqui Não vão conseguir sair Luta até morrer aí É isso aí Pega o cavalo Meu amigo Pega o cavalo Meu irmão Aê Jogo troll Vamos vir pra cá O Zhaoyun Tá com a vida Mais ou menos Ah cara Pega o cavalo Pelo amor de Deus Aoyun Tá bom Luta Tá bom Tá bom Luta O boneco Tá do lado do cavalo Ele não pega o cavalo Será consigo agora? Se eu conseguir pegar o cavalo Eu só retorno lá Ele não consegue pegar o cavalo Cercar o cara Boa Mata os inimigos aqui então Mata esse cara aqui Se a gente matar o general inimigo Acabou né Não vai ter mais general Pra liderar os caras Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Pega o cavalo Pega o cavalo O Zhaoyun Boa Pega o cavalo Meu Deus Podia ter subido por ali Porra Sobe no cavalo Aê Que dificuldade Subir no cavalo Pega o cavalo Maluco Porra Beleza Dá porrada nesse merda aqui Agora tá dando em área Vamos ver se a gente pega esse maluco Ih vai matar Matou Caramba GG mano Vamos subir aqui Não tem mais comandante No exército inimigo Acabou Vamos charjar aqui O Zhaoyun tá disposto ainda Derruba aqui Charge os arqueiros inimigos agora Acho que eu não vou usar esses cavalos aqui ainda não Deixa eles descansarem Deixa eu ver Eles estão dispostos Dispostos Deixa descansar um pouco Pô Voltei pra correr Não tem mais comandante cara No exército inimigo Geral perdeu o duelo Subestimam o poder de Zhaoyun Demais Vamos lá O exército principal Vai tentar chegar na gente Mas como eles não tem comandante Eles vão só recuar né Provavelmente É o que acontece Quando eles perdem muita gente Dano em área Ok Taca fogo aqui Não sei se vai fazer diferença Charge Charge aqui Pula aqui Pula aqui Nossa humilhação Acabou mano Vai trouxa Briga aí com o Zhaoyun Desafio lendário O lendário Zhaoyun Não tem mais Sansei Não Sai do fogo Não tem mais Sansei Não tem mais ninguém No exército inimigo Vem pra cá você Vem pra cá você Vem pra cá você Vem pra cá você Só destrói esses caras mano Eu vou farmar o máximo de kill possível aqui Acabou pros caras aqui galera Acabou É o maluco É o maluco É o maluco Deixa eu ver aqui Tem quantos 29 Acaba com esses maluco aqui Maluco Acho que já é o suficiente Já Sobrou só uns gatinhos pingados Aê Morra Beleza Dois perderam o duelo né O foda é perder graça imperial Olha só Eu não vou matar você não Vou te contratar maluco Vamos lá Dinheiro Vou pegar reposição Como é que vai ser aqui Eu posso atacar aqui Derrota a cirrada Vamos matar de fome Ali do outro lado do rio Tem uns caras fracos Se eu for pra lá O cara vai Aí é foda né Vamos fazer o seguinte Derrota a cirrada mano Não dá pra Essa guarnição é muito forte Vamos romper o cerco Romper esse cerco aqui Termina de finalizar Esse cara aqui Tem como lutar Com os dois exércitos Ao mesmo tempo Eu ganho dos dois mano Derrota incontestável Vitória incontestável Olha lá Os dois exércitos Ao mesmo tempo Que viagem cara Caramba Humilhação total Humilhados Olha isso Contrata esse maluco aqui Mata esse cara aqui Libera essa mulher aqui Ah lá Botamos pra fugir Vamos botar esse cara aqui Pra fazer o cerco aqui Mata de fome Eu não queria fazer isso não Eu pensei que eu fosse conseguir Quer dizer que eu fosse conseguir Fazer outra coisa aqui Vem pra cá Sério que esse cara aqui Não ataca velho Ah maldito Liu Bei Liu Bei tá num lugar ali Que ele não anda Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente dá continuidade A nossa campanha De Total War Three Kingdoms Eu vou ficar bem aqui Com o meu personagem Shadow O Disappear No Sneak aqui E no próximo episódio A gente já vai começar Com uma emboscada aqui Caso eu consiga Caso eu não consiga A gente vai tentar jogar Mais Sorrateiro Fui